Vamos ver mais uma questão aqui, vamos ver mais alguma coisa. O Samuel mandou aqui, ele mandou duas vezes, ele falou, leia isso aqui. Vamos lá então, boa tarde Daniel, Caio e Arturo. O satanismo tem alguma ligação com a maçonaria? As ligações, elas são só nos altos patamares. Nem todo maçom é satanista, fato, mas todo satanista é maçom. É isso. Tem alguma coisa no chat do YouTube interessante? Tem, tem. Tem no YouTube aqui, eu só queria fazer uma pergunta. Daniel, tipo, você estava falando sobre a pandemia, que antes da pandemia, você já tinha conhecimento de que isso ia acontecer? Ou isso já era citado? Ah sim, isso já fazia parte de um plano. Antes mesmo de ser, tipo, de ter um nome, coronavírus, um negócio que surgiu na China. Não sabia qual ia ser, nem a origem, mas sabia que ia ter uma pandemia. Porque muita coisa que você falou aqui, tipo, eu acredito que você ouve o tempo todo gente falando, ah, isso é teoria da conspiração, tal, tal, tal. É, o que eu queria, eu até esqueci minha pergunta. Mas o que eu queria dizer, tipo, essa ideia de teoria da conspiração relacionada a tudo que você disse, e isso que as pessoas falaram, ah, esse cara tá, teoria da conspiração, tal, é uma forma de, tipo, calar as pessoas que sabem uma verdade que, tipo, existe alguma coisa por trás? Pessoas querendo calar, quem sabe, alguma coisa além? Tem, eu recebi muitas ameaças. Algumas chegaram até mais próximas, né, de tentar contra a minha vida. E eu tinha algumas cautelas mais, maiores antes com o meu filho, porque ele recebia ameaças também. Ameaça de sequestro. Meu irmão, policial, uma vez nós prendemos uma pessoa, né, que tava articulando tudo e tava preparando de sequestrado na escola. Cantou a bola pra mim, falou, a escola que ele estudava, deu o nome dele, falou, se você não ficar lá a boca, eu vou catar teu filho, né. E aí a polícia fez um esquema ali, né, e acabou localizando, e esse cara foi preso. Então, a coisa é séria, né. Então, assim, depois, agora eu não tenho por que ter medo, né. Agora eu falo tudo que é pra falar e ponto final. Sempre falei antes meio codificado, eu falava meio cifrado, a pessoa tinha que assistir o vídeo umas três vezes lá pra entender. Hoje eu falo bem mais abertamente. E tem um vídeo meu no meu canal, tá isso lá, é Filho do Fogo, profecia cumprida, coisas que eu falei no Filho do Fogo, escrito há 20 anos atrás, não, escrito mais, foi escrito há 23 anos, foi publicado há 20 anos, em 3, 24 anos atrás, que aconteceram. Aconteceram cartesianamente, tudo certinho. Nesse vídeo eu explico, cada etapa, isso aqui foi falado, aconteceu, falado, aconteceu. Não que eu seja o profeta, mas tem um calendário de planejamento estratégico dessa seita, e esse calendário tá sendo cumprido à risca, funciona como uma engrenagem. Até agora tá acontecendo, Deus tá permitindo que aconteça, né. Então eu não tô vendo nada fora do eixo, tudo que tava previsto tá acontecendo. É, isso que eu tava pensando, enquanto você tava falando sobre a pandemia e isso aconteceu, eu pensei, porque tem um sentimento com essas pessoas que falam, ah, isso é teoria da conspiração, um sentimento, tipo, pô, falei que isso ia acontecer, sabe. Mas se tem algum exemplo de, tipo, outras pessoas que também falam sobre isso, não sei, de repente algum artista que foi perseguido sobre isso, tem isso no... Tem gente que fala, teve artistas que falaram sobre adrenocrome, por exemplo, de Hollywood. Pode pesquisar aí algum artista famoso, só que levam como, ele tirou onda, ele debochou, mas ele não soma a verdade. Então pra se blindar, ele fala meio de forma jocosa, meio de brincadeira, mas ele tá falando a verdade. Eu acho que o David Chappell que ele deu uma sumida porque ele deu uma denunciada nos Illuminati, lembra? Sim. Ele ficou um tempão sumido e depois ele voltou a fazer especial porque em alguma entrevista, alguma coisa, ele falou sobre como os Illuminati estavam na indústria, alguma coisa assim, ele meio que denunciou isso e aí ele sumiu, ele meio que fugiu. Quando ele foi pra África do Sul. É, ele ficou um tempão sem fazer nada. Dizem que é por causa disso, né. É. Não sabia dessa. Não, eu sabia do sumiço dele, mas eu não sabia que era por causa disso. Tem vários vídeos sobre ele ter denunciado, conhece essa história do David Chappell? Sim, sim. Tem outros, não precisa nem tão longe, pega uma realidade mais próxima a nossa. Tinha um médico, o doutor Hong, né, do Hospital das Clínicas, diretor do HC, na prática de toxicologia, farmacologia, pediatra, ele falou veementemente contra a vacina, né, e falava assim, estava plenamente saudável. De repente ele morreu. De Covid. É. Não sei se cada um... Foi recente agora, né? Foi recente. Teve gente que falou, teve notícias que falaram que o hospital não tinha dado a informação do que que ele morreu. Outros já falaram que ele morreu por parada cardiorrespiratória, mas ele não foi amparado por um hospital, tipo, você é diretor do HC, o HC é uma referência, minha esposa se formou lá. É um hospital bom, uma referência Brasil, vigente do Brasil inteiro, você tratar no Hospital das Clínicas de São Paulo. E é uma pessoa de posse, ele poderia ir por um Einstein, um ser libanês, mas especialmente no próprio HC, onde ele já dá casa. Mas ele foi atendido em outro hospital. Não sei o caso da urgência, que eu estou especulando, mas o fato é que ele teve uma morte muito breve, ninguém disse que ele estava internado, simplesmente informaram a morte dele. E uma outra coisa curiosa, o Instagram dele simplesmente deletou. Pagaram o Instagram dele, não existe mais. Então essas duas coisas juntas, fica estranho, né? O próprio Bolsonaro falou, perguntaram para ele de nova ordem mundial, ele falou assim, existe nova ordem mundial? Está até no meu postei lá no Instagram. Tem a nova ordem mundial? Existe, ele falou, só que eu não posso falar abertamente aqui porque vocês estão gravando. Então, quer dizer, você chega a um certo patamar que você sabe das coisas, só que você não tem controle sobre tudo. Se você viziar para a direita ou a esquerda, eles vão atrás da sua família, vão atrás do teu filho, né?